Fala galera do Inverpixel, beleza? A Pipa aqui mais uma vez, Tote na minha direita E galera, seguinte, vamos dar um salve pra João Carlos, dê uma comentada lá no vídeo E eu tô mandando um salve pra ele Vamos fazer um jogo hoje da Série A, que é São Paulo e Palmeiras Beleza galera? Vamos nessa? Valeu! E aí véi, São Paulo e Palmeiras, um clássico paulista véi Já posso? Bola rolando Pra quem, meu irmão? Pra quem, meu irmão? Toma não, certo também Puta que defesa Puta que pariu Não, não, não. Ops! Direto pro mão, finalização pra fora, sem muito perigo. Ops! Não, mas vamos... É, não passa o pé. Caleri! Miladre do goleiro! Que mentira, velho! Que mentira, velho! Puta que pariu! Olha o meio aí! Ah, meu irmão! Impedido, impedido! Que malha! É roubinho, velho! Não, velho! Que defesa da po... Aí, meu irmão! Ah, velho! Que defesa, bicho! A jogada era boa! Putão, parceiro, agora! Era aí, bicho! Se assustou de longe esses pontos! Não, velho! É a segunda bola que eu erra sim, bicho! Ainda bem que acabou! E acabou! Nada de gols nesse primeiro tempo! É que eu uso o outro, né? Começa o segundo tempo por aqui! Eita, porra! Eita, porra! Bora, parceiro! Agora! Agora! Opa! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Não, velho! Eita, porra! Ah, meu irmão! Ele desviou, velho! Esse cara de amarelo é o goleiro, né? Eita, veio pegar o goleiro de contrapé, velho, de contrapé. Puta que pariu, bicho. Bora, Robinho. Federa, Robinho. Eita, fudeu. Fudeu. Puta que pariu, velho. Caralho! Que bicho abusado, velho. Caralho! Que perigo! Pega o goleiro sensacional! Tiago, eu sei que a gente nunca deve... Presta o meu, olha isso, velho. Na moral. Mas até agora a atuação é muito boa. Tiago Mendes Puta que pariu. Que perigo! Que perigo! Que porra, que perigo! Puta aí, velho. Não, mesmo assim, porra, ele deu impedimento... Mandou direto e o goleiro faz milagre! Que perigo! Peraí bicho, é brincadeira isso porra Epa, tira Sim, porra Puta que pariu, velho O cara tocou errado Esse gol tocou virando Ah, o flash foi com a mão Acho que ele tocou na bola Puta que pariu Corre de graça Calma ai, velho Calma ai, velho Escoltei Aê porra Aê porra Caralho, esse foi pegado Viu, velho É isso ai galera Curte, compartilha, se inscreve Dá aquele like ai no vídeo Pra fortalecer o canal Vamos se inscrever ai se você curtiu E segue a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram Na porra toda Beleza galera Falou Falou toque Fui Foi bom né O nome do jogo Marcou um golaço no fim E o gol da vitória ainda E aí Tchau Obrigado.